Que a degusta da massa de graça, coloca as amigas na festa Várias delas se passa, pra sentir o volume da peça Eu não era vilão, quando eu virei coringa, ela mudou a conversa A nova tá quietinha, se precisa ela se manifesta Nunca põe na Red Bull, hein? Alguém vai ter na bola Eu gosto desse clima, esse sentimento, de uma mágoa antiga Assim, uma coisa de louca O que começa, rapaziada? Epa, começa A bola O que começa? Aê, bem o universo de Sabuol, Sabuol começa Aquele vídeo Você veio pra animar, você veio pra morçar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Você veio pra animar, você veio pra morçar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uou, 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 uou Falou de Red Bull, no dia a dia Tu tomava todo dia, esqueceu que tinha 500 calorias Tá entendendo? Multiplica por 7, faz o peso na barriga Mas esquece do seu rap Sabe? Eu falo, meu parceiro é subom Te mato, você é Red, mas eu sou Guaravidon Cê sabe, eu te digo, meu parceiro Agora cê leva rap E o site é www.com Alexandre Frey Alexandre Blaine Alexandre Blaine Eu sou David Blaine Mas te banem do rap Me tira, é frame, é frame Te mato, meu parceiro E causa o over do game Entende? O verso consome Tua mente tá presa É under the dome E sabe o que eu te falo? Agora o verso fede Enfrentando um quase morto Alguém que passou fome Alguém que passou frio E sempre habilitado Pra mata imbecil Agora sai da minha frente Aqui eu faço rap Enfrente o seu repente E quando olhei a terra dentro das raras de São João Mostrei o dono pistade Por improvisação Por isso mesmo Do tiozinho você apanha Te afogo na minha banha Tipo caju em café E se eu faço rapaz Que não se eu faço rapaz Vou, vou, vou Retorna o futebol Agora no tete a tete Te boto no legado Lampião do Nordeste Por isso mesmo o mano Vai ser triste essa fita Matei o Lampião Vai chorar, Maria Bonita É isso mesmo É isso mesmo Aê Tá só começando Vamos decidir esse primeiro round Valeu pra quem gostou das imãs de Sabu Valeu pra nas imãs de Bang É isso mesmo Daquele jeitão Só tu tem que te entrar Tudo que for Volta Essa mulher é Jogamos fora Só tem duas opções Que você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Só tem duas opções Que você escolherá Vai matar ou vai morrer Vai morrer O O O O O O O Uau! Uh! 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 Queamos por aí. Tiva um brinquimbit da nevada ad browsing antigamente ela existente mas já é Deus de bem. Vem crime nem creme quando eu fizeram nos APM Perceba quando um arrisco até a trem UUN you rap씨 o guardão pulou demônio tranquilador Uuu istambuó congelou Uuu saia daqui faz favor UUNô descobriu UUNÊN緊 UUNÊNität F Parker Você quer saber mesmo mostrando um free, mostrando um belegado patente de MC 4.6 de idade demorou, então toca aqui, pede a benção pro vovô Posso rodar com vocês? Posso, né? Então, tipo assim Uh, pois agora a casa cai, uh, pra você digo bye bye, uh, percebeu? Então sai, uh, Pede a benção pro papai E aí, que se morreu, que se morreu Show, puxa, puxa Mata se caro Alonche Community Cê tinha falado que era um primer, eu sei errar Porque minha ponte é tirão de baioneta Você se engasgou com o Red Bull Sabe meu parceiro é Norte a Sul Sabe na batalha eu bato em Sul É de Respondido ao mando RUJU! Então pode ir vá que vai voltar aqui nesse clor Então não caçoe Pede a bença pro padrinho Sou cabuelista, Deus te abençoe TINHA! TINHA! TINHAGO! A RUTU-OS é divertido, vocês sabem, parceiro, que hoje eu não tô presente! Eu errei na data, tô igual um pai, eu te bater que hoje é sábado seu! UUUUUU! ETSILO! 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 Que sorte é nem risco, caraj! Que sorte é do troufei risco! Eu falei que essa foi a Sederale se mamava a ressentir... Eu gostei disso, caralho, quem começa essa porra aí? Ei, terceiro round vocês pediam, porque é terceiro muito louco, grita o quê? SACRE! E quando fica pessoal aí que fica interessante, o que vocês querem ver? SACRE! E quando fica pessoal aí que fica interessante, o que vocês querem ver? SACRE! UU! 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 Pedi a bênção pro padrinho, puta decepção Jura que é capoeira, mas na boa, só que não Por isso mesmo, aqui você toma a tela Você caca, 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 resultado da puteira Sonho aí, resultado, avisa tua historia Porra, antigamente era nóis O nóia no passado, te espancando aqui Nóia no passado, atualmente Mc UUU standalone Eu sou também, atualmente Isso Mc, só que Isso ai não river bem Você falou de raceira, tem o best noai pro Se tu lembrar de mandar uma caixada na capoeira, lembra uma bola de futebol UUUrienda Aí parceiro, qual que é essa galera? Como os caras chutam a jabulana e fora do Itaquera Vai ter reto, eu digo meu parceiro é seis pano Vai tomar punch é branqueira, vai ver tudo em preto e branco Eu me põe de branco, quer saber que eu digo? Me mandaram pra Itaquera, te juntei pra Vila Belmiro Vai ter reto, vai ter reto, aqui mais um novinho Viúva do Santos Vai ter que ficar calminho, no Santos ele trouxe da jovem Que 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 há velhinho, vai ter reto Pois é, não pode crer, quase mil anos, poeiras e danos, nem viu você Que 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 há velhinho, olha a guerra não Olha o resultado, se apanhando do bocão Sendo colorido, eu te martando em preto e branco Apanhando do bocão, meu parceiro improvisado Quem perdeu comida e malde, solta em calca, caldejado Fala parceiro, não diz a Linho, você é o cara do luna e tudo E você tá fedendo seu porquinho Me chamaram de porquinho Na moral, ele tomou no corpo Hoje é só, pessoal Olha, nós filmamos na Warner Tu é um leão bobo, gordo que passa no universal Não pode ver um pedaço de carne que... Aplausos 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 Diferentemente, Barulho e Parazimas de Sabuó Um só e com vontade, é o Bane Sabuó Uma mão esquerda e direita, a prática é o Totoco e o Parazimas de Bane É bom! Eu vou contar E aí, pode abaixar, pode abaixar! Mãos Parazimas de Sabuó! Alexandre Bane para a próxima parte de Bane! Muito Barulho e Parazimas de Sabuó também! Alô, alô, cr crubá Dois para o alto pros que já morreu Essa fagulha é pra chegar no céu Eles veem que os fiel aqui não esqueceu Alô, alô, cr crubá Não sou o crime, mas liga os final Corrente, diamante no dente Se eu liga, ela atende Se eles ligam, eu tô sem sinal